Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje é aqui e eu vim fazer um vídeo diferente. Eu vim falar sobre unhas em gel para quem tem unhas em gel. Quem tem até unha grandinha e quer colocar unhas em gel para aumentar. Se eu tenho um problema de ansiedade, eu vou agir. Então, o que aconteceu? Então, foi sábado, antes do dia da edição, dia 29, eu coloquei unhas em gel. Olha, cor lindas, maravilhosas. Ó, sacou. Descima deus um pouquinho. Olha, corzinha. A moça trabalha bem. Para mandar um, não é minha. Só que eu não me acostumei. Eu realmente não me acostumei. Unhas em gel, que eu não acostumei. Aqui eu sou dona de casa. Eu faço a roupa, faço prato. E ontem mesmo eu me machuquei, bagulho de prato. Batei numa unha aqui. Um prato que ficou uma dor perdida. Então, eu tô muito ansiosa. Eu resolvi hoje. É ver um vídeo, como é que tira. E eu tô tentando agora de carro. Já tô com um ano. Tentando tirar aqui. Vou mostrar como é que eu tô fazendo. Aqui, aquelas luvas de cachavo, né? De plástico. De cozinha dele. Você pode trabalhar com comida. Aqui é algodão. Cada um lá compra. Eu usei acetona. Me desci esses... Dentro desse saco aqui. Nas pontinhas tá cheio de acetona. E eu coloquei meus dedos aqui dentro. A mão direita. Certo? E deixo aí. Por alguns minutinhos. Eu tô conseguindo tirar. Tá faltando duas. Aí, pra tirar. Eu vou tirar aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Tá ficando essas duas. Eu já tirei. Olha o tamanho da minha unha. Esse restinho de pó aqui. Mas daqui a pouco eu vou lixar. Ó. Pra mãe da minha unha é essa. Ó. Pra mãe da minha unha é essa. Ó. Pra mãe da minha unha é essa. Aí eu vou tirar essas duas. Então, eu tiro essas duas. Aí sim. Aí eu... Eu pego isso aqui. Vou passar duas duas unhas. E vou... Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Se você ver que tá ruim. Você bota de novo. De novo. Claro que é. Conseguiu. Vai com jeitinho. Se tiver duro. Você bota de novo. Dinho. Acho que ele ainda precisa de mais, ele está inteiro, precisa de mais esse daqui. Deixa eu ver esse aqui, como é agora. Pronto, eu vou botar mais de novo. Vou botar. Aí eu enrolei de novo aqui, vou fazer dois que eu estou querendo tirar. O mesmo algodão está dentro do saco e vou dar mais uma molhadinha aqui. Ficar bem molhada. Caiu o outro algodão. Aqui também. Está bem ensopado, Octavia. Gente, desculpa o barato que eu moro mal vendido aqui. É bem movimentado o carro, as pessoas passando. Toda pronta. Eu botei envolver aqui dentro do saco agora. Esperar amolecer. Está bem molhadinho o algodão. Daqui a pouco eu vou tentar tirar novamente. Não é fácil não, gente. Mas vocês fiquem tentando. Deixa várias vezes de novo. Tenta. Tenta de novo. Até sair. Aqui. Entendeu? Um dia vocês tiram. Tentando vocês tiram. Depois eu vou partir para essa mão aqui. Aqui dá tudinho. E a cola eu vou tirando com acetona. Deixo de novo também. E vou passando a lixinha. Deixar de novo aqui. Olha, vou tentar de novo. Tirei do saco. Olha aqui ó. Ó. Já saiu. Ó. Tá vendo? Aqui já saiu. Vou tentar outra para não. Vou tentar outra agora. Essa daqui. Vamos ver. Quando ela amolece bem, ela sai sem muita força. Pronto. Aqui mesmo. Essa daqui está dura. Vou botar só essa aqui. De molho. De molho agora. Daqui a pouco eu volto. Ó gente. Vamos tentar agora. Deixei de molho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Já caiu. Um pedaço. Já faz pedacinho aqui. Ó. Já faz pedacinho aqui. Que eu. Agora. Vou passar essa lixinha aqui de unha. No. Que eu. Não. Tá. Ele não孔. Vai lancer. Passar a peça. L 현 serão de Aqui está tudo o cé vai. Com certeza. Vou deixar eles de molho Só para largar essas colas Um pouquinho de cola Tomando a minha unha O que eu vou é essa Mas vou deixar elas crescerem naturais Tem uma moça que vem aqui e faz na minha casa Uma unha natural Vou voltar com ela Não gostei de unhas em gel A moça colocou trips Colocou para ajudar no alongamento Botou um pouquinho de fibra de vidro Colocou Mas eu não me acostumei não Minha dona de casa E vocês sentem uma coisa diferente Sabe? Prontinho Eu vou limpar aqui Mais tarde vou tentar tirar essa daqui Sabe? Vou ver se eu tiro agora de tarde Vocês vão ficar desigual E vou botar de novo de molho na acetona Para lavar essa cola Vou esquentar uma agulha enorme Para ver se ajuda também Claro E é isso meninas Eu vim quanto a minha experiência Porque ficaram lindas Ficam lindas, maravilhosas Mas eu não me dei não E assim Quem se acostumou, parabéns Mas eu não me acostumei não Estou tirando antes de completar sete dias De colocar Eu coloquei sábado Sábado Só para fazer sábado A noite Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Cinco dias Estou tirando aqui em casa Aqui eu vi vídeo Como é que tirava E eu vim aqui passar para vocês Minha experiência também Viu? Pronto Eu vou Terminar aqui Tirar o restante Dessas daqui Ó Vou tirar dessa mão E no final Vou Calcular tirar essa escola Aqui sabe? Pronto Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau Beijo Tchau 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 Tchau